No vídeo de hoje, eu trago um caso e relato envolvendo o cemitério aqui de Campinas, o Cemitério da Saudade. Sem enrolação, vamos para as histórias. Maria Jandira dos Santos, nascida em Campinas em 1911. A Maria fazia parte de uma família muito rica para a época. Tinha muitas posses, porém essa família da Maria era uma família muito conservadora. E a Maria, por ser uma moça que já era um pouco mais avançada para a época, começou a ter atrito com os familiares dela. Essa família era muito fechada e reservada, e a Maria era impedida até de namorar, e muito menos ela poderia constituir um noivado para poder se casar. Como a Maria era uma moça diferente, isso fez com que a família dela a abandonasse totalmente. Ela ficou num mundo sozinha, e ela era menor na época. A Maria era uma moça que era muito linda. Ela chamava atenção por onde passava. E por ela ter essa beleza arrasadora, ela acabou utilizando disso para viver. Infelizmente, sem ter outro meio, ela acabou se entregando ao mundo da prostituição. Ela passou por diversas cafetinas, mas o seu local mais conhecido de trabalho foi um casarão em Campinas, que fica na rua Visconde do Rio Branco, no número 631. Assim que chegou ao casarão, a Maria fez muito sucesso. Como eu disse anteriormente, ela era muito linda. Era uma moça que chamava muita atenção. E logo Maria começou a fazer sucesso, causando até inveja nas outras moças que trabalhavam no casarão. Acabou se tornando a preferida dos clientes. Eles diziam que ela, além de ser linda, era muito boa no que fazia. Maria era disputada por homens da cidade e homens de fora da cidade. Lembrando que nessa época, pessoal, era muito comum os homens frequentarem esses locais. Diziam até nas altas sociedades que isso ajudava a salvar casamentos. Tudo seguiu por um tempo. Até que um dia Maria atendeu um rico construtor da cidade, seu nome Carlos Pereira. O Carlos ficou totalmente apaixonado por Maria. Ele criou um fascínio por ela. Com o decorrer dos encontros, a cada dia, Carlos se apaixonava mais e mais por Maria. Então, movido pelo sentimento, Carlos propôs casamento a Maria, dizendo que iria tirar ela daquela vida. Ela se tornaria sua esposa e, assim, uma mulher de respeito. Retomando o que era o direito dela, por sua beleza. Que ela não merecia ficar trabalhando naquele local. Com o tempo, Maria também acabou se apaixonando por Carlos. Os dois foram criando uma relação muito forte. Ela foi se encantando por ele e ele foi se encantando por ela. Porém, a sociedade naquela época não aceitava aquele tipo de coisa. Aquilo não era uma coisa que era comum. Então, muitas pessoas, como os amigos, os familiares, as pessoas poderosas da cidade e até da região, começaram a pressionar Carlos. Que relutou por muito tempo devido ao sentimento que tinha por Maria. Mas, um dia, acabou cedendo. Ele encerrou seu relacionamento com Maria e abandonou. Ele sumiu da vida dela do nada. Maria ficou muito triste. Tanto por ter sido enganada, mas também pelo sentimento que tinha muito forte por Carlos. Ela foi ficando cada vez mais triste, mais agoniada. Ele a deixou próxima à data do casamento que já estava marcado. Os dois já eram noivos. Maria não conseguia aceitar e sentia aquela tristeza muito profunda. Em certo dia, tomada por um sentimento, Maria, ela se vestiu como se fosse para o casamento. Com seu vestido, se maquiou. Só que nesse casamento, não teria igreja, não teria convidados. Maria entrou em seu quarto, jogou álcool na cama, jogou álcool no seu corpo e ateou fogo em si mesma. Maria morreu queimada. Isso gerou comoção e tristeza na época. Maria tirou sua própria vida em virtude de um amor e um sentimento por alguém que a abandonou, prestes a se casar. Como Maria não tinha parentes, não tinha família, seus amigos e conhecidos então a enterraram no cemitério da saudade em Campinas. Foi feito um túmulo para ela. E a única recordação foi uma foto que eles salvaram do incêndio. Foto essa que está até hoje no túmulo de Maria. A partir desse momento da morte de Maria, que foi em 1934, as pessoas começaram a visitar seu túmulo. Tantas prostitutas pedindo proteção, amantes pedindo ajuda para a realização de seus casamentos e vários tipos de pedidos amorosos. O túmulo de Maria é visitado principalmente na época de finados, dia de Santo Antônio e dia dos namorados. São feitos vários pedidos. Um casal que teve seu pedido realizado prometeu que se tivesse sua graça alcançada, colocariam uma plaquinha em seu túmulo. E a partir de então, as pessoas que têm seus pedidos atendidos colocam plaquinhas em seu túmulo. E são várias que já estão colocadas lá. Eles também só levam flores, não levam velas. Até porque Maria morreu queimada. Após tantos pedidos atendidos e tantas graças alcançadas, para muitas pessoas, Maria Jandira acabou se tornando uma santa. Mas agora vem a parte sobrenatural. Lá no cemitério da saudade, tanto de noite quanto de dia, tem muitos mistérios. E agora vou contar para vocês relatos que aconteceram com funcionários e pessoas que frequentaram e passaram pelo local. Outro relato bem famoso aconteceu nos anos 90. Uma moça sofreu uma desilusão amorosa. Estava prestes a se casar e foi abandonada próximo ao dia do seu casamento. E como a história da Maria é muito conhecida, ela foi no cemitério, fez uma oração em seu túmulo e disse que naquela tarde ela iria se matar. Assim que ela terminou sua prece pedindo perdão pelo que faria, ela disse que sentiu como se algo aproximasse dela próximo ao túmulo. Não conseguia ver quem era a pessoa. Ela só conseguia ver a sombra no chão. E pela sombra ela via que era uma moça com um vestido. E que disse para ela que o amor era assim mesmo. E que todos tínhamos um destino. Mas o destino de tirar a vida era a pior coisa que ela poderia fazer. Que ela não deveria fazer isso porque ela também já tinha feito. Assim deixando a moça saber que era ela, Maria, que estava ali. A moça disse que fechou os olhos, fez uma oração, pediu perdão a Deus e agradeceu a intercessão, pois ela estava com um pensamento suicida. Esse relato é do José Anselmo. Ele é a segurança há 56 anos e já está há mais de 20 anos trabalhando lá no cemitério da saudade. O José conta que em certa noite era uma noite fria e com névoa. Ele foi chamado por algumas pessoas que disseram ter visto uma mulher andando pelo cemitério. Isso já era por volta de meia noite. Ele não se assustou e não achou estranho, porque muitas pessoas invadem o cemitério até hoje e naquela época não era diferente. Ele pensou que poderia ser alguma mulher que tivesse marcado algum encontro amoroso ou alguma pessoa daquelas que entram no cemitério para fazer coisas erradas. Ele disse que foi se aproximando e começou a rondar. Foi segurando sua arma no coldre e foi andando com a lanterna na mão. Em certo momento, ele avistou uma mulher que andava entre os túmulos. Ele começou a chamá-la, mas ela não respondia. Até que ela sumiu e ele começou a procurá-la. Ora ele via ela em um lugar, ora via ela em outro lugar. Até que ele a perdeu de vista. Mas ele começou a ouvir uma mulher que chamava o nome de um homem. No começo ele não identificava qual era o nome que a mulher falava. Então continuou rondando e procurando a mulher. Até que em certo ponto, em uma área, ele parou. De repente, em certo momento, ele sentiu algo que soprou o seu pescoço. Ele ficou paralisado. Segurou sua arma e virou. Ele disse que deu de cara com uma mulher. Com um vestido de noiva. Com um olhar que ele disse que não esquece até hoje. Ele não conseguia falar nada. E ela... Você é o José Carlos? É o José Carlos? Cadê o José Carlos? É você, José Carlos? E o que o mais assustava é que ela não mexia a boca. Somente saiu o som. Ele ficou ali, assustado, travado. E ele disse que aquilo, para ele, foi como se tivesse durado uma eternidade. Num piscar de olhos, ela sumiu. Ele se livrou daquela paralisia. Mesmo assim, começou a procurá-la no cemitério. Ele avistou ela na rua da frente. Quando ele chegou na rua da frente na esquina, ela havia sumido, próximo a um túmulo. Quando ele foi checar o túmulo e olhou a foto, lá estava. Era o túmulo de Maria. Estava lá a sua foto. Ele disse que ficou afastado do cemitério por muito tempo. Depois, com a ajuda de um psicólogo e até de um psiquiatra, ele voltou ao trabalho. Que não a viu mais, mas já vivenciou mais coisas no cemitério. Que aquilo, já é a alma dele até hoje. Que toda vez que ele conta esse relato para alguém, ele se sente arrepiado. Espero que vocês gostem desse conteúdo pessoal. Deixe a opinião de vocês nos comentários. Eu estarei visitando mais cemitérios aqui da região. Assim como esse aqui de Campinas. O de Limeira, que é a minha cidade. Americana. Eu também estarei visitando alguns outros cemitérios de São Paulo. Até na capital. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma ótima semana a todos. Até o próximo vídeo. E se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto